Olá pessoal, notícia boa para todos vocês. Acabamos aí de fato a conhecer qual será a banca que cederá o concurso tanto PM quanto BM da Bahia. Certo? Então vamos aqui para a nossa notícia. Olha só, o governo do estado definiu na noite desta quinta-feira ontem a empresa organizadora do concurso público para soldado da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. Será publicada no diário oficial desta sexta-feira, ou seja, hoje sexta-feira, vamos esperar ansiosos por essa divulgação oficial. O resumo da licitação que sinaliza a contratação do Instituto Brasileiro e capacitação, o famoso IBFC. Então essa aqui é a banca com o candidato e a candidata vai ter que estudar. Essa banca aqui é o elo, é o elo que eu sempre costumo falar, que vai ligar você candidato, você candidata ao seu futuro. É através da observação que você vai ter em cima dessa banca, tá certo? O estudo dessa banca que fará com que você seja aprovado ou aprovada neste concurso. Então veja só, hoje sexta-feira, 24, estamos esperando aí pelo resumo da licitação, já foi oficialmente a organizadora decidida, IBFC. Veja só aqui algumas gratificações quanto ao cargo para a área militar. Soldado da Polícia Militar da Bahia, tá certo? 2 mil vagas, essa aqui é o total de vagas. 750 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar. Opa, show de bola pessoal, muita vaga mesmo. 2 mil vagas, 750 para o Corpo de Bombeiros Militar. Vaga demais pessoal. A remuneração, melhor ainda, olha só, 2.484 para 30 horas, 3.019 para 40 horas. Tanto para a PM quanto para a ABM, tá certo? Então pessoal, algumas dúvidas vão surgir aqui neste vídeo. Com certeza muitos vão ficar aí perguntando em relação à escolaridade. Escolaridade é nível médio, viu pessoal, é nível médio mesmo. Quanto à habilitação, eu não sei ainda, vamos esperar sair o edital. O edital é quem manda, pessoal, tá certo? O edital vai dizer se é A, B, C, D. O edital é quem estabelece aí o critério de habilitação. Outra dúvida feroz é se ficou ou não ficou a famosa dissertação, né? A famosa prova de dissertar. Então pessoal, vamos esperar. Ainda nós não temos aí oficialmente se vai continuar ou não, tá certo? Vamos esperar aí. Quem sabe amanhã esse resumo da licitação venha acompanhado de algum dado a mais. Vamos esperar para ter de fato aí as dúvidas que os candidatos estão aí pensando nesse exato momento. Veja só, a empresa, aqui há algum dado sobre a empresa, né? Os concursos que ela já organizou no passado. É importante que o candidato pegue essas provas passadas e comece a destrinchar ela. Para traçar o perfil da banca, pessoal. É muito importante isso. É muito importante. E só para terminar o nosso vídeo, o candidato entrou em contato comigo. Ele é da Bahia, Feira de Santana. Deve ser essa a cidade, Feira de Santana da Bahia. Simplesmente perguntando. Professor, fiz minha inscrição para a BM do Pernambuco. Paguei. Já paguei aí um absurdo. 120, salvo engano, foi isso que ele mandou no zap. Vou fazer também o Corpo de Bombeiro lá do Rio Grande do Norte, que está aberto. Professor, e aí, o que é que eu faço? Eu devo me dedicar a qual concurso? Eu tenho que estudar por três. Como é que fica a situação? Minha situação, pessoal. Veja só, a situação desse candidato, é a situação de muitos candidatos que querem fazer todo o concurso que aparece. Querem atirar para todo lado. Está certo, não está errado. Eu recomendo que faça. Agora, vai da tua preparação. Foca num que é melhor, viu? Foca num que é melhor. Pega estudar somente para um, a não ser que um que você esteja estudando seja a mesma disciplina do outro. Aí, o candidato tem a moda de dizer, Ah, professor, mas é parecido. Parecido não é igual. Está certo? Parecido não é igual. Se diferenciar uma disciplina, já não podemos considerar igual. Agora, se esta disciplina, o qual difere, você seja um experto, você já manjela, como se fala, né? Então, faça. Você não tem nada a perder, tá bom? Então, o que eu digo é o foco em relação ao concurso que você quer, tá certo? Foque no concurso. Estude para esse concurso que, se Deus quiser, vai chegar a tua vez. É difícil, pessoal. É complicado passar no concurso público. Mas torna-se pior quando o candidato está disperso, está perdido. Igual segue em tiroteio, como se fala. É pior, tá certo? O candidato, sem saber o que quer. Ele senta para estudar e não sabe se está estudando para BM, não sabe se está estudando para PM, não sabe, de fato, o que está querendo ainda. Isso, isso, tá certo? Só entardece cada vez mais o teu objetivo e o teu grande sonho, que, com certeza, é a nomeação nesse concurso, tá certo, candidato? Então, veja só, pessoal. Nós estamos aí já com aulas online para este concurso, com a disciplina de História do Brasil, História da Bahia e também atualidades, tá certo? Quer saber detalhes? Entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, para você ficar aí a par, tá certo, deste curso. Lembrando que, ao entrar em contato comigo, é isso, o candidato ou a candidata que estiver inscrito no canal tem uma promoção super interessante para levar o nosso curso, tá bom? Então, espero vocês lá, pessoal. E foco, de fato, tá certo? Foco, simplesmente, não é ficar estudando 24 horas por dia, não. Então, foco é você decidir o que quer da vida, o que quer fazer para o seu futuro, tá certo? Estou saindo. Até breve, pessoal.